Qual foi a finalidade dessa apresentação? Especialmente tentar elidir a vigência do mandado de prisão lá na cidade de Luiz Gomes, onde ele irá responder o processo. Eu já tinha previamente conversado com o juiz, o doutor Oswaldo, dizendo a ele da possibilidade da apresentação espontânea de Gladison e também de, em seguida, postular a revogação da prisão preventiva dele. Quando o fato ocorrera, o doutor Oswaldo decretou a prisão preventiva alegando especialmente a fuga do local do fato. Em razão disso, ele fundamentou a prisão no artigo 312 e no pressuposto da garantia da ordem pública e também no pressuposto da aplicação da lei penal. Então, eu marquei e combinei isso com o doutor Oswaldo. Fizemos inicialmente um pedido e ele negou, e sempre negando, alegando que ele tinha se esquivado da responsabilidade dele. O que ele nunca fez, porque a prisão dele foi decretada no domingo e eu marquei a apresentação dele para a segunda-feira do dia seguinte. Quando me cientifiquei que existia uma prisão preventiva contra ele, eu não o apresentei, porque ele seria imediatamente preso e conduzido a um presídio da região de Urano do Norte. Então, nós conversamos lá com o doutor Oswaldo e mostramos a ele a possibilidade de ele ficar aqui na cidade de Sousa. Ele disse que não teria nenhum óbvio a isso. E por essa razão, então, eu apresentei ontem e estamos formulando agora um novo HC perando o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Lá existe uma banca do advogado Flaviano Gama, que também está acompanhando o processo de classe lá em Natal. E eu também estarei apresentando um pedido imediatamente à comarca de Luiz Gomes, pedindo a revogação da prisão e a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. A minha intenção é mantê-lo aqui em Sousa num pequeno hiato temporal leve. Porque eu entendo que se trata de uma pessoa de bem. Toda Sousa o conhece, sabe que é um empresário muito conceituado, pai de família, homem honrado, nunca antes se envolvido em qualquer episódio criminoso. Essa situação foi episódica na sua vida. E eu entendo que a cada cidadão deve ser garantido pelo menos o direito de acompanhar o processo em liberdade. Não se nega que se trata de uma questão delicada, obviamente. Mas nós iremos provar no curso do processo em que o crime não pode ser rotulado como doloso. E será, em tese, um crime culposo. E por essa razão, uma vez se reconhecendo que se trata de um crime culposo, inclusive afastaria de imediato o decreto da prisão preventiva dele. Durante o tempo de fuga, doutor Azael, ele demonstrou algum embaraço ao processo? Tipo, coagir testemunhas, algo dessa natureza? Não. O Levi é o contrário. Ele nunca sequer chegou a conversar com algum testemunha. Os contatos que foram mantidos durante toda a instrução com as autoridades foram feitos por mim, pelo doutor Flaviano, lá em Natal. Eu cheguei a conversar várias vezes com o delegado de polícia, o doutor Paulo, um delegado muito tranquilo, muito seguro, muito consciente do que está fazendo. Inclusive, eu cheguei a demonstrar ele o interesse na distribuição rápida do inquérito policial, porque a partir desse momento que for distribuído o inquérito, o promotor de justiça vai analisar se denuncia ele por homicídio doloso ou por homicídio culposo. Caso o Ministério Público entenda que se trata de um crime culposo, a prisão dele estará automaticamente revogada e ele, então, irá responder o processo. Eu conversei, inclusive, com o doutor Paulo, para saber a postura dele quando ele for relatar o inquérito acerca disso. Ele disse que não poderia me adiantar nada, porque teria que aquilatar melhor a prova e, a partir dessa análise, ele irá se posicionar, se relata o inquérito, ou como doloso ou como culposo. O tempo em que ele permanecerá preso aqui na cidade de Sousa até o período em que a defesa maneja algum recurso e a justiça acate ou não em relação a isso, ele permanece em cela comum ou há um tipo de tratamento diferenciado? Nenhum tratamento diferenciado. Ele está em uma cela com dois presos aqui no presídio de Sousa. Eu falei com o diretor apenas que fosse garantido o direito às visitas de algumas pessoas. O diretor disse que teria que fazer o procedimento igual aos demais presos. Inclusive, ontem, quando eu o apresentei, foi recebido por um agente chamado Miesias. Miesias foi logo deixando bem claro que não teria privilégio em nada. E nós não queremos nenhum privilégio. Nós não queremos isso. Nós queremos que ele seja tratado com os demais presos. Agora, claro, e sendo ele preso, cautelado e prisão preventiva, a lei determina que ele não se misture com os outros presos. Ele ficaria em um local isolado. Mas ele está em uma cela com dois presos, que são pessoas de bem, que estão presos preventivamente também, e não há nenhum problema. Mas não há nenhum privilégio. Ele está sendo tratado com os demais presos na coluna penal agrícola de Sousa. O estado emocional de Glatso, como é que o senhor observa? Muito delicado. Isso aí não há nenhuma dúvida. Glatso sempre foi muito bem conceituado aqui em Sousa, como você sabe. Ele é um empresário, tem seis empresas, aqui, no Rio Grande do Norte, na Bahia, no Maranhão. Enfim, um homem que sempre foi dedicado ao trabalho. Participava dos eventos sociais em Sousa. É integrante de uma família muito conceituada. Todo mundo conhece Chico Tubal, seu pai aqui em Sousa. Também é um homem vinculado, dedicado ao trabalho. Nunca lá se envolveu em qualquer episódio que pudesse justificar a sua conduta como se fosse criminosa. É um homem que, para você ter uma ideia, eu não amo em Sousa hoje porque sou interpelado por inúmeras pessoas, perguntando a situação dele. As pessoas me param no carro nas ruas, perguntando como está. Muitas pessoas sendo solidárias a ele, porque sabem que se trata de um homem honrado, um homem dele, um pai de família, muito bem casado, com a doutora Solange. Enfim, tem-se aí um cidadão de bem. E ele estava lá porque nunca participou, nunca se viu numa situação tão delicada. Ele está no olho do furacão. É lógico. Ele está instável, primeiramente pelas mortes. Quem efetivamente participa direto, ou mesmo a sua revelia da morte de alguém, ele não vai ser o mais tranquilo. Então ele sente muito esse episódio. Ele diz abertamente de que efetivamente não teve culpa, porque o carro dele foi, no momento em que ele ia passando em Zé da Penha, entra uma moto, de repente, na frente, de inopínio. E ele tentou desviar essa moto e terminou em Prato contra a Mãe, atingindo as outras duas mortes, nas quais vinham mais quatro vítimas fatais. Então ele se acha absolutamente inocente desse episódio. Foi um acidente, foi um sinistro. Ele não quis matar ninguém. E se sente até um pouco indignado em saber de que está sendo denunciado pelo crime doloso. Ele até compreenderia uma análise mais apurada se fosse um crime culposo, que é essa a nossa tese. E nós vamos provar, inclusive, que ele sequer foi imprudente na condução do veículo. Dizem que ele tinha ingerido bebida alcoólica. É uma grande mentira, isso é uma grande verdade. Ele estava lúcido. Ele, na realidade, foi um acidente, foi um auto imprevisível. Foi uma situação que ele não podia prever. E redundou nessa morte. E nós estamos tentando consertar agora, claro que não 100%. Porque não tem que trazer de volta as pessoas vitimadas. Mas, pelo menos, vamos tentar chegar a um acordo, indenizar os familiares das vítimas, e o Brasil poder ter o direito elementar de responder o processo em liberdade. Ele diz por que não procurou dar socorro às vítimas e quem teria dado fuga no momento do acidente? Primeiro que o carro dele ficou completamente danificado. Saiu da pista. Caiu no barranco e ficou completamente danificado. Então, o carro não teria condições de prestar socorro. Ele, no carro, não tinha como prestar socorro às vítimas. E tanto que o carro depois foi até inchado, foi revocado. Segundo, porque os familiares da vida começaram a chegar. E, claro que você vai observar que a situação é muito delicada, se ele ficasse ali, certamente ele seria linchado pelos familiares da vida. Então, ele se ausentou, não para se esquivar da sua responsabilidade, mas ele temeu pela sua própria vida. E, razão disso, ele saiu. No dia seguinte, ele pega uma carona em uma moto, vai até a tenente Ananisa, fica na propriedade do pai, depois sai a tenente Ananisa e vai para a Fortaleza. Nesse intermédio de tempo, eu já estava funcionando com o advogado dele, conversando com o pai, não com ele, porque ele ficou muito abalado, ele ficou instável emocionalmente. E, por essa razão, teve condições sequer de prestar socorro à vida. E também saiu ferido, depois, quando chegou o intendente, recebeu os cuidados médicos. Doutor Zayel, há, além desse processo penal, uma ação cobrando indenização, isso por parte dos familiares das vítimas. Gladson estaria disposto a fazer um acordo com os familiares ou aguardaria a instrução, ou seja, o final do processo, pedindo, inclusive, oito milhões de reais de indenização. Eu, desde o princípio, venho tentando manter o contato com o doutor Claudio Diniz, que é o advogado das cinco, dos familiares das cinco vítimas. O doutor Claudio se demonstrou muito sensível a uma possibilidade de um acordo. Eu, inclusive, sugeri que mantivéssemos um contato direto com os familiares, com os autores das ações, são cinco ações. E aqui, na cidade de Sousa, no escritório do doutor Claudio, ele disse que ia viabilizar isso, me ligou outras vezes, eu não pude engendrar melhor essa situação, nem viabilizá-la, porque estava muito empenhado na defesa criminal. Mas há, desde o início, o interesse de Gladson, dos seus familiares, em tentar firmar um acordo com as partes que ajuizaram as ações indenizatórias, e nós esperamos se encontrar um bom termo. Claro que há um obstáculo imenso, porque os valores solicitados são inúmeros, são elevados, oito milhões de reais. Então, há que se ponderar, que se analisar melhor, levei sobre isso, e nós estamos tentando resolver suassoriamente esse episódio e pagar as indenizações devidas aos familiares da vida. Agora, nós não iremos nos submeter a um pedido que, sob nosso entendimento, está exacerbado, está exagerado.